Jornal da Capital. Capital Entrevista. São sete horas e vinte e nove minutos, nós vamos falar com o especialista em direito eleitoral, advogado José Antônio Rosa. Ele vem falar sobre as regras para a eleição suplementar, embora ainda não estejam definidas, né? O tribunal marcou-se o dia vinte e dois para definir essas regras. Agora, me diz uma coisa, o tribunal pode definir essas regras? Porque a senadora Selma continua senadora, o Senado não abriu a vaga dela ainda. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Capital. Nós é um prazer estar aqui e poder esclarecer essas coisas. Então, vamos por partes. Primeiro, compete ao tribunal baixar a resolução regulamentando as eleições suplementares. Quem tem competência para isso, na verdade, é o TSE. Como a eleição é regional, ou seja, é uma eleição do Estado de Mato Grosso, essa competência desloca para o TRE, e o TRE vai poder fazer essa regulamentação, porque no período eleitoral normal, o que nós temos é uma regulamentação feita pelo TSE, de acordo com a lei. O TSE regulamenta e os outros Estados apenas seguem aquilo que o TSE já regulamentou. Neste caso, a regulamentação será feita pelo TRE, porque a eleição é só aqui, é localizada. E ele não pode, o TRE não pode extrapolar ou deixar de fazer aquilo que diz a lei. Então, nós temos algumas condições aí que há controvérsias, que não vamos falar ao longo da entrevista, mas, assim, na grande maioria das vezes, as questões administrativas, o TRE pode, inclusive, mitigar, ele pode reduzir prazos, como de fato vai reduzir na resolução que está pronta para ser votada no dia 22, caso ela seja aprovada, por exemplo, a questão da desincompatibilização do candidato, que nos pedidos normais, ela segue a lei 64 barra 90, e há várias regras, pra candidato a governador, senador, prefeito, vereador, etc. E nessas regras, por exemplo, quem é secretário de Estado, seis meses pra desincompatibilização. No caso, agora, sendo candidato nesta suplementar, que é um fato inédito, um fato novo, ele vai poder desincompatibilizar no dia seguinte a convenção. Então, a convenção vai acontecer no dia 10 de março, no dia 11 de março, ele vai aprovado na convenção, desincompatibiliza no caso. Pois é, mas o que eu quero saber é o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral pode decidir essas regras, porque, teoricamente, ele está decidindo essas regras sobre uma vaga para o Senado, e para a disputa dessa vaga haverá uma eleição suplementar. Ponto. Só que essa vaga não existe. A vaga existe. Porque o Senado da República não abriu, não homologou a cassação da senadora Selma. Não, vamos por parte. Que pediu ampla defesa, que vai ter direito até fevereiro. Como é no tribunal aqui? Começa um processo e a senadora ocupando a vaga dela lá. Não, primeiro, vamos por parte. O que acontece aqui é o seguinte, o Senado não tem o que fazer. O Senado vai apenas comunicar, e isso podia ter sido feito já pela mesa diretora do Senado, ou o Colombo podia ter reunido a mesa, quatro, cinco senadores, e ter comunicado a cassação do mandato dela à senadora. O fato que ele vai fazer, não tem ampla defesa, não tem absolutamente nada lá para fazer. O Senado não vai votar de novo se vai aprovar, não vai aprovar, a cassação da senadora está cassada. Esse fato é incontroverso. Quando acontece, por exemplo, a cassação do candidato a governador do Estado, por exemplo, o TSE manda comunicar à Assembleia Legislativa que afasta o governador, e nesse caso ele é célebre. Por que ele é célebre? Porque, normalmente, quando o caso do governador e o vício, o presidente da Assembleia assume o cargo de governador. Então, ele tem interesse imediato do cumprimento dessa lei. Nesse caso lá em concreto, não tem interesse imediato de ninguém do Senado. O que está havendo é uma protelação, ela está cassada, ponto. A partir do dia 19, que é o dia da publicação, que foi enviado ao Senado, e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a comunicação, ele tinha que ter providenciado, no mais tardar, em três, quatro dias, a comunicação da senadora Selma, para que ela, dizendo que ela estava cassada, e afastar ela das funções e todo o gabinete dela. De lá para cá, tudo que ela está fazendo está legal. Ele não. Quem podia fazer isso era a mesa diretora. A mesa diretora. Mas ele tem que convocar a mesa para isso. Ele está de recesso, entrou de recesso no dia 20, ele tinha que convocar a mesa para isso. Vamos supor que vem Natal, Ano Novo, então, início de janeiro. Dia 6 de janeiro, 7 de janeiro. Mas o fato é que até agora não foi convocada, certo? Pois é, mas esse fato é inexorável. É um fato que não depende do Senado fazer absolutamente nada. Mas tem uma reunião aqui no dia 22. E no dia 22, independente da... E no dia 22, ela é a senadora. Pois é, no dia 22, independente da façada, não vai se aprovar as regras da nova eleição, porque essa normativa, ela não vem do Senado. Não depende do Senado abrir a vaga, deixar de abrir a vaga. A vaga já foi aberta por decisão do TSE. Pois é, então eu vou te dar uma experiência pessoal. Eu era vice-presidente do Senado, quando foi cassado o senador Capiberib. O senador Capiberib foi cassado por causa de uma comprovação de que um dos seus bocas de urna lá tinha recebido R$ 16,00. Isso foi o motivo que o Tribunal Superior Eleitoral determinou a cassação como a forte influência, na época, do Sarney. Ele era adversário do Sarney no Amapá. E o Sarney era, coincidentemente, presidente do Senado da República. E o Sarney tinha uma liderança enorme na mesa. Todos nós respeitávamos o Sarney, gostávamos do Sarney, etc. E o Sarney quis colocar isso para votar na mesa. E nós seguramos seis meses. Nós seguramos o Capiberib no Senado. Seis meses. Sem deixar votar na mesa. E ele continuou senador seis meses. Depois saiu. Até que um dia o ministro Jobim foi lá, ameaçou o Senado e não sei o quê. Paralá, paralá. Acabou saindo. Mas acabou saindo porque o Senado não quis continuar esticando a corna. Pois é. E se continuasse esticando a corna, tempos juntos, daria um problema. E a Constituição não mudou. Não, não mudou. Mas o Senado é errado. Porque você não tem essa opção do Senado de não votar. A comunicação não precisa votar absolutamente nada. É só comunicar. Não tem votação do Senado. Vai votar se vai aceitar ou se não vai aceitar. Não existe isso. O único que pode rever a decisão tomada pelo TSE é o STF. E recentemente o STF, com o Gilmar Mendes, fez uma revisão na eleição de Tocantins. Na eleição do governador. Ele acolheu uma medida liminar. Ele deu uma medida liminar e não disse que tinha que ser pedido para esgotar os recursos. Que tinha que votar o embargo de declaração no TSE e depois tinha que votar o recurso dela no Supremo. Aí depois que passou essa etapa... Esse caso, similar a este, esse caso é verdadeiro. Similar a este, aconteceu o caso do Amazonas. Da mesma coisa, e é o caso que eu citei anteriormente, que o presidente da Assembleia assumiu o cargo. Que determinou que o presidente da Assembleia assumisse o cargo de imediato. E que convocasse novas eleições. Que o TSE fizesse a convocação de novas eleições. O andamento do TSE foi muito célebre do TRE lá em Amazonas. E o embargo de declaração feito com o pedido de eliminar, feito pelo governador, o Zé de Mello. Ele pedia que fosse suspenso essa decisão até que tivesse a decisão desse embargo de eliminar. A eliminar não foi concedida. A eliminar não concedida, eles ingressaram com uma cautelar no STF. E o ministro Leandro Noves concedeu a eliminar para que não fizesse a eleição. Não é que não votasse ele para o cargo, não foi isso. Que não fizesse a eleição enquanto não tivesse sido votado o embargo de declaração. Pois bem, o TSE votou em caso de 15 dias o embargo de declaração. E o calendário de lá continuou normal, como continuou normal o calendário do Tocantins. Normalmente o calendário é muito célebre, porque é curto. Ele continuou normal e a eleição aconteceu na data que estava aprazada, que estava combinada. No caso do Amazonas foi mais grávido no Tocantins. Por quê? Porque no caso do Amazonas, eles já estavam no início das eleições. Já estavam iniciando o processo eleitoral. Já tinha se contratado todo mundo. Estava todo mundo já cuidando da campanha eleitoral, contratando marketing, etc, etc, etc. E já apresentando plano de mídia. Então isso causou um certo prejuízo, porque parou por 15 dias tudo. Mas retomou depois e retomaram. Repuseram os 15 dias e a coisa continuou normalmente. No caso que V. Exª, como senador, relatou e que aconteceu lá no Amazonas, para mim isso é um desrespeito à lei, desrespeito à decisão judicial. Não se cumpriu a decisão judicial. Lá no Amazonas? Não. Na questão do Amapá. Por seis meses o Senado segurou o mandato de quem já estava cassado, foi cassado, continuou cassado, não voltou atrás na cassação. E nesse caso, eu entendo, e como entendo que agora cabe também contra o Davi. A decisão fala que tem que ser homologada no Senado. Tudo bem, tem que ser homologada no Senado, mas é homologada no Senado, significa votar. Não é assim. Quem comunica a cassação é a mesa. Pois é, mas homologar não significa votar. Isso não pode protolar uma decisão que já foi tomada. Ela já não é mais senadora. E eu acho, inclusive, até ter uma posição com relação a isso que, a partir do dia 19, que foi o dia que foi comunicado, no mesmo dia que foi publicado, foi comunicado ao Davi Acolumbre. Vamos pôr aí 15 dias, é um tempo razoável para que se reúna a mesa e se confirme, se comunique a ela a cassação, homologue e comunique a ela a cassação. Isso não foi feito. A partir daí, Ministério Público, candidatos que foram candidatos à seleção, tipo o terceiro colocado, o quarto colocado, aqueles que foram candidatos, que serão candidatos à seleção, pode endereçar com a ação civil pública contra ela, contra Davi Acolumbre, contra a mesa diretora, para devolvê-los os recursos que ela gastou durante esse mês todo, mês de janeiro, dezembro, em jaca assada. Funcionário, viagem de avião, hotéis, despesas, ressarcimento de despesas que ela fez, o gabinete funcionando. Ela continuou recebendo como senadora. Sim, sim. Esse dinheiro, eu entendo que deve ser devolvido aos cofres públicos, por ela e por o Acolumbre, que é quem é responsável por reunir a mesa, convocar a mesa, reunir e fazer. E, além do mais, além disso, também compete, não só ao Ministério Público, mas também aos candidatos, terceiro colocado, quarto colocado, e os pré-candidatos agora, ingressarem como ação no TSE, cobrando providências do TSE com relação a isso, com relação ao Senado. E o TSE pode tomar essas providências. Com relação... Não tomo por causa da questão das instituições. Enfrentar o Senado da República não é tão fácil assim também. Com relação à questão da eleição aqui, o horário eleitoral é igual de uma campanha normal? Vai ser 35 dias? E a divisão do tempo é igual do horário eleitoral? Não, o tempo total de eleição será de 30 dias. Então, não será 35 dias de horário gratuito. Pela previsão deles, é 35. Não, o registro é dia... A comissão é dia 10, o registro é dia 17, registro de março, né? E até o dia 26 de abril. Vai dar isso mesmo, vai dar 35 dias. Mas aí tem 10 dias, 7, 10 dias, que é o período em que tem a campanha só de rua, de mídia e tal, sem entrar na televisão e depois na televisão. Me parece que são 30, 31 dias o prazo que vai dar isso aí. E é a campanha normal, período normal de Senado. O que é para o Senado, nos três vezes por semana, normal. Sem problema. E a divisão do tempo é igual faz na outra? Igual faz na outra mesmo. Dependendo das alianças, dos partidos, da coligação e tal. Até seis partidos quanto tempo, depois... De seis ou descartos outros. Normal. É a mesma situação da eleição. Tudo que está previsto para as eleições vai acontecer aqui agora. A única coisa que vai ter... As únicas coisas que serão diferentes serão os prazos, que serão mitigados, serão tudo mais curto. Todos os prazos serão encurtados. Prazo de convenção, um, dois dias. Prazo de registro da candidatura é um prazo excepcional, porque não é no dia 15 de agosto do ano da eleição. Prazo de filiação partidária. Eles estabeleceram seis meses. Seis meses. E domicilio é liberado pra mim em seis meses. E domicilio... Não, domicilio é eleitoral, tudo bem. O cidadão... Seis meses é até pouco, né? Porque é um ano na lei, não é? Seis meses. Seis meses na lei? Seis meses. Mudou tudo pra seis meses. Mudou tudo pra seis meses. Então, assim... Mas o prazo de filiação em Tocantins, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral diz que o prazo é zero. É, eu... Mas o Tribunal Superior Eleitoral, a regulamentar a eleição de Tocantins, estou me referindo à filiação partidária. Sim. Disse o seguinte, que o cidadão pode se filiar hoje e ser candidato perfeitamente na eleição do dia. É, vai encontrar só um obstáculo, né? Só um obstáculo que tem aí. Eu acho que, perfeitamente possível isso, a filiação também tem que ser mitigada, porque ninguém está preparado... É, suponhamos que você foi candidato à eleição passada, brigou com partido, ninguém sabia que essa eleição existia, brigou com partido, pegou com a construção, você saiu do partido por algum motivo. E está sem partido. Ou está filiado... Ou estava sem filiação partidária. Sem filiação partidária. Nesse caso, e aí tem que se prever isso, o TRE, no meu entender, pode mitigar também esse prazo de filiação. O único problema que vai se enfrentar aí é o estatuto dos partidos. Porque mesmo que o TRE diga que vai poder ser um dia da convenção, pode se filiar, ou dois, três dias antes da convenção, ou quatro dias antes da convenção, é um prazo razoável para homologar o registro, tem que ser homologado esse registro. Mas o estatuto dos partidos se resolve pela Constituição? Não, não resolve pela Constituição. Pelo seguinte, o estatuto do partido, todos os partidos, e eu alertei agora a uns três ou quatro partidos no ano passado, alertei a eles dos prazos deles, de fazer a alteração do estatuto do partido. Porque o estatuto do partido é uma questão de interna córpores. Então, ele vai decidir como é que ele vai fazer. Mas essa interna córpores não é decidida pela cabeça de um, dois. É decidida pelo seu regimento interno. Então, o regimento interno dos partidos, esses partidos que eu alertei, dentre eles o PSDB, e outros partidos menores, de que eles continuaram, mesmo que o prazo de filiação passou a ser seis meses, eles continuaram colocando no seu regimento interno que para ser candidato do partido tem que ter um ano de filiação. Isso é um obstáculo. Por quê? Porque a lei diz que é seis meses, mas o partido faz não. Você filiou no partido, mas você tem que cumprir um ano para você ser candidato. Aí todos os partidos mudaram para seis meses. Então, o regimento interno de todos os partidos mudaram. Como essa é uma eleição extemporânea, ninguém sabia o que ia acontecer, que ia ter eleição, ia deixar de ter eleição, nenhum partido tem uma previsão. Olha, se tiver uma eleição extemporânea, assim, assim, assado, o prazo de filiação é zero. Ninguém vai ter isso. É, mas tem um princípio da autonomia partidária na Constituição. É, mas aí a lei... Se essa autonomia for perseguida em convenção. É, mas a lei diz que para vigorar para as eleições precisa ser aprovado um ano antes das eleições, o regimento interno. Então, o regimento interno não foi alterado e aí precisa enfrentar esse problema. É um problema que precisa ser enfrentado. Eu acho que tem que arrumar a solução. Entendo até que tem a solução, mas vai ter que enfrentar esse problema. Tá. O que mais que nós temos de novidades com relação à eleição de Senado? No mais, é ir embora e pedir voto, né? É, ir embora. A partir de agora, os pré-candidatos podem dar entrevista dizendo que querem ser candidato, só não podem pedir voto, é isso? Não podem pedir voto. A pré-campanha está liberada, essa liberação foi feita em 2015. Não podem gastar, como a senhora gastou, né? Não podem gastar. E prestar atenção no processo. E alertaram que não podiam gastar, né? Os advogados, na época, alertaram que não podiam gastar. No que pese terem falado que os advogados aí, que os advogados aqui, são bons advogados, todos eles que passaram por lá. São pessoas respeitadas no Mato Grosso e no Brasil, como advogados. Alertaram, mas como ela tem muita sapiência jurídica, achou que não tinha problema nenhum, que a lei resolveu o problema, que não tinha nenhum problema gastar o dinheiro que ela sabia o que estava fazendo. Então, esse é o grande... E ela foi juíza eleitoral, né? Ela passou por comarcas... Ela fez duas vezes. É, que ela foi juíza eleitoral, então... No julgamento do TSS, citaram isso. Pois é, então, como juiz eleitoral, ela não tem como dizer que não conhecia a lei. Como juiz, ela não tem como dizer que não conhecia a lei. Até como leigo não tem como dizer. A lei da introdução do Código Civil, ninguém é dado o direito de alegar de conhecimento da lei... Então, essa situação é uma situação que tem que tomar cuidado com ela, não poder gastar. Pode ser gastos os recursos via o partido, mas os recursos com parcimônia, com, por exemplo, locação de espaço para se fazer reuniões, para convocar segmentos sociais, etc. Dá entrevistas, quem tiver espaço em rádio, jornal, televisão, dá entrevistas, falar do seu programa, por que quer ser candidato a senador, por que trabalhando para isso ou aquilo. E eu acho que essa oportunidade também, Antero, para todos aqueles no estado de Mato Grosso que querem, em cidades de porte grande até porte médio, que querem ser candidatos a prefeito. Eu vou explicar por quê. Eu sei, vai, vai ser ficar o nome dele. Ah, vai, vai ser ficar o nome dele. Vai fazer uma campanha, terminou a campanha final do mês de abril, ele já está na pré-campanha para o prefeito da cidade dele. Então, aqueles partidos que não tiverem candidatos a senadora, eu acho que, vou citar um exemplo aqui, em Cuiabá, Gisela Simone, em Cuiabá do Próximo. Já anunciou hoje que é candidata. Candidata a senadora. Eu tive, ela me convidou para, até, sugestão sua, para uma palestra para os candidatos a vereadores. E eu disse a ela lá, claramente, olha, você não pode perder essa chance de ser candidata a senadora. Você vai fazer um debate. porque o debate do Senado e o debate da Prefeitura, se você faz em uma cidade como Cuiabá, é diferente, mas o ponto de exposição é muito parecido. Mas eu não vou discutir se vai prender na segunda instância. Não vai prender. Não vai discutir o buraco da rua ali. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu estou de disposição do que você pensa para o seu estado, para o seu município. Porque o Senado pensa para o estado e município também. Então, dá para você fazer uma discussão boa nesse sentido. aí cidades como Sinop, como Barra do Garças, como Cáceres, como Tangará da Serra, quem tiver pretensão de ser candidato, eu acho que tem a oportunidade de ser. Lá em Manaus, por exemplo, nós acompanhamos a eleição de perto também aqui em Tocantins, na eleição suplementar. Uma jornalista foi candidata à governadora. Ela não passou nem para o segundo turno, mas foi a primeira colocada para a deputada estadual na eleição. Agora passou uma passada. ela fez o comercial dela, ela divulgou o nome dela, tornou-se conhecida. Ela era jornalista, tornou-se conhecida como governadora e foi para a eleição, ganhou a eleição de deputada estadual. Zé Antônio Rosa, dia 22 vão julgar ali no Tribunal Regional Eleitoral, vão aprovar a resolução ou não. E a partir do dia 23 a gente convida para debater as regras aprovadas. É, porque até agora nós estamos falando aqui daquilo que nós conversamos, extraoficialmente com juízes, desembargadores do TRE e os próprios técnicos. E aprovado é que nós vamos saber qual que é o texto. E aí nós sentamos para discutir o texto e para orientar os candidatos, os possíveis candidatos, que eu acho que deve ter em torno de 11 a 15 candidatos na segunda eleição. Por que? Você está com dó. Inclusive, eu acho que você é candidato. Não, eu não sou candidato. Desistiu? Não. Ou não era candidato mesmo? Não, eu era, eu tentei ser, mas aí o prazo de filiação é de seis meses e eu estou fora. Por causa dessa situação? Por causa dessa situação. Mas é um fato a se enfrentar, né, Antetor? Não, é uma se enfrentar, mas ninguém vai ser candidato discutindo. Ah, eu voto nesse cara e não vale. Ah, eu não sei o que eu preciso. É verdade, é verdade. A candidatura dessa é a pior candidatura do mundo. É, mas eu acho que é uma oportunidade para o Mato Grosso para colocar os melhores quadros que tem para disputar o Senado numa disputa acirrada, né? Disputa grande, né? O número de candidatos aí é a senadora. Você tem uma opção de um leque enorme. Eu fiz uma conta até antes da Gisela Simona. Não, com a Gisela Simona tinha 14, mas ontem entrou no páreo o Carlos Bezerra, 15, entrou no páreo o presidente da ProSoja. Da ProSoja. 16. Então, assim, elencados nós temos 16 candidatos. É, o Luanense vai se confirmar os 16, né? Inclusive, não, deve minguar. Mas não teremos menos que 10. Teremos de 11 a 15. Seria um número razoável. Inclusive, eu acho que os partidos devem aproveitar essa oportunidade nas composições. Eu já disse isso para um candidato a prefeito lá de Sinop, para um candidato a prefeito de... Doutora Dilson de Barra do Gás, que é candidato a prefeito do PSD. O Dorner, que é canadá prefeito de Sinop, também do PSD. Olha, são duas cidades distintas para aproveitar ser um primeiro suplente e o outro segundo suplente do PSD e do candidato que for. Porque eles vão fazer uma pré-campanha também, junto. Não vai tirar o candidato. Só pode ser ganhado o Fávara. O Fávara é candidato. O Fávara é candidato. E o PSD, se tiver juiz, coloca o Adilson lá de Barra do Gás como segundo suplente. O Dorner, ou vice-versa. além de divulgar os dois, são regiões distintas, importantes, na composição geopolítica do Mato Grosso. E com condição de ganhar a eleição, ser senador. O voto que o Fávara tem em Cuiabá deve ser o primeiro suplente dele. E tira isso aí. O primeiro suplente dele não é Zara Cega? Não, não. O primeiro suplente dele é o rapaz que é o grão-mestre aqui da grande loja do estado de Mato Grosso. Ah, é o compreensão turística. Vamos esperar dia 22 e aí a gente volta a convidá-lo para fazer esse debate aqui, já com as regras definidas. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição aí, Antero. Obrigado.